Primeiro, só para se parecer que eu estou muito fachado pela demissão do Givanillo, porque é um cara que todo mundo gostava, um cara que a gente tinha uma admigração muito grande, um profissional exemplar, por tudo que ele fez com a gente, por tudo que ele já ganhou no AMEC. Mas a gente sabe que o futebol é resultado, então faz parte. O Givanillo e junto com a gente não conseguimos os resultados positivos que a gente queria, que a gente estava pensando e faz parte do futebol. A gente só dedica muita sorte para ele, que ele possa ser feliz em outro clube, porque é um cara extremamente correto, um cara que com certeza vai vencer ainda mais que já venceu. E o teor da conversa foi cobrança, mas a diretoria dividiu sim essas derrotas, esses maus resultados com a gente. Sabe que a diretoria tem sua culpa, mas o maior culpado somos nós, governadores, porque a diretoria não entra dentro de campo. Quem entra dentro de campo somos a gente. A gente que entra dentro de campo, que chuta bola, que defende, que ataca, somos nós. Então temos que nos cobrar também, a diretoria já está fazendo, já está se mobilizando para fazer da menor maneira possível para reverter essa situação, para o que está errado voltar a ser certa novamente. E estamos aí, sabemos que os resultados não vindo acontecem essas coisas, e o maior culpado somos da gente. Nós dependemos do futebol, é claro que nós, jogadores, temos que fazer a nossa parte de dentro de campo, é normal a cobrança, cobrança de torcedor, cobrança da diretoria, e agora, domingo, temos que ganhar de qualquer maneira, mas sem desespero. O desespero faz tudo ao contrário. Então a gente tem que colocar a cabeça no lugar, saber que a gente tem que voltar a vencer, porque se ficar para trás é completamente muito difícil. Então já domingo, de manhã, a gente já tem que conseguir a primeira futebol. É claro que está faltando algo a mais. Se não estivesse faltando alguma coisa, a gente não estaria nessa situação e a gente tem que ser franco e direto. Não adianta a gente ficar enrolando. É claro que depois do Mineiro a gente deu uma caída, uma caída bastante drástica. Acho que no Mineiro a gente estava focado, no Mineiro a gente colocou na cabeça que a gente ia ser campeão mineiro e conseguimos. Acho que a gente tem que voltar com esse pensamento, que a gente não é melhor que ninguém, mas não é pior que ninguém também. Então temos que colocar na cabeça que a gente tem todas as condições de reverter a sua situação. A diretoria também se comprometeu de reforçar, de ajudar tudo o que tem que fazer para não ajudar, a diretoria vai fazer. E nós temos que fazer nosso papel dentro de campo, colocar a cabeça que a gente pode. Que a gente, ser humano, a gente tem que ser pensamento positivo e se a gente pensar já em ter derrotado dentro de campo, com a soberba, a gente vai ser derrotado. Então a gente tem que entrar com confiança, com determinação, com pensamento positivo e com mais vontade, com mais determinação para a gente conseguir nossa distância. O povo você fala muito importante, que é colocar a cabeça que não é menor que ninguém. Você acha que a questão psicológica mesmo, de um mineiro estar talvez em condição de igualdade, mesmo estado e tal, venceu. O brasileiro acontece talvez um receio, medo de achar... Você acha que tem um pensamento amédito, um time menor, porque, sei lá, é uma confluminense, aí já entra meio que derrotado. Você acha que é reforçar o psicológico mesmo? Isso é nesse momento, além de contratações, o papel da diretoria, obviamente. Mas esse é algo que derruba um pouco o América nesses primeiros jogos do Brasileirão? É, acho que a minha opinião, eu acho que... A gente tem que olhar para um lado positivo. Acho que a gente jogar contra essas equipes maiores, vamos dizer assim, acho que tem que ter uma motivação mais ainda. Tem que ter uma motivação, uma pegada, uma determinação maior, que demonstrar que o América é grande também. Então, acho que é esse pensamento que a gente tem que entrar dentro de campo. Mostrar para as outras equipes que o América é grande também. Só que isso é só com resultado, é só com pegada, é só com marcação e com resultado positivo que a gente consegue isso. Então, todos os jogos, acima de tudo, nós temos que fazer uma decisão. Daqui para frente, a decisão, acima de tudo, é colocar na cabeça que a gente tem condições, é colocar na cabeça que a gente não é menor que ninguém, não. Que só assim a gente vai conseguir colocar o América do Trilho novamente para a gente conseguir os resultados positivos e subir na tabula. A gente não ganhou o primeiro por acaso. A gente ganhou de todos os outros clubes e a semifinal e a final, de clubes grandes, clubes de tradição, clubes de campeão brasileiro, de libertadores. Então, não foi por acaso. Então, a gente tem todas as condições, já mostramos, indicamos que temos as condições de vencer. E é esse pensamento positivo que a gente tem de entrar em todos os jogos, independente de se por dentro ou fora de casa, nós temos grupos, nós temos jogadores. É claro que a diretoria está fazendo o seu papel também, vai qualificar mais ainda. O que precisamos, o brasileiro, na minha opinião, é o campeonato mais difícil do mundo. São decididos em poucos detalhes. E isso faz a gente ir para cima da tabela ou descer. Então, é colocar na cabeça que a gente tem condições, que a gente vai ganhar os jogos e vamos fazer bons jogos também. E a gente tem que já pensar grande, né? Temos que pensar que a gente vai reverter a situação, já vamos começar no domingo. Já sabemos que temos que colocar na cabeça de jogo a jogo, que vai ser todos os jogos e decisões para a gente. E acho que é dessa maneira que a gente tem que entrar em campo, para reverter essa situação, para chamar o torcedor novamente para o nosso lado, que a gente sabe que o torcedor está chateado e com razão, para chamar o torcedor a voltar àquela confiança que a gente teve na semprefinal e no final do Mineiro. O torcedor nos apoiando, porque com o torcedor, sem dúvida nenhuma, a gente é mais forte.